Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos estejam bem. Hoje é dia 25 do 11, se aproximando de mais um final de mês e hoje eu vou fazer day trade inédito aqui. Eu vou fazer um day trade online com um bot que eu mesmo programei, galera. Ontem eu peguei o dia para estudar, cheguei aqui no computador, vai, das 10 horas da manhã, eu fiquei até as 10 para as 4 da manhã no computador, estudando programação, fazendo robô, praticando aqui para ver se dava certo. E ontem eu avancei muito nessa questão de programação. Se antes eu sabia, vai, do intermediário, né, que sabia mexer com algumas configurações mais necessárias, né, para você não, para você conseguir adaptar seu gerenciamento tudo certinho, hoje em dia eu estou no intermediário para o avançado. Eu consegui criar um bot do zero, né, claro que pegando vídeos aqui, referências ali e tal, mas eu montei do zero para saber exatamente o que eu estou fazendo, qual lógica eu estou colocando, qual função, qual matemática que eu estou utilizando. E bem legal, bem interessante. E eu já montei um bot inteiro aqui. Esse aqui é um bot de dígitos, tá, que o pessoal estava falando lá, que eu libero um lá no trader consistente. Só que não tem martingale, ele dá uns bugs lá e tal, só que eu montei do zero, um, que funciona. Meta funciona martingale, funciona stop loss, funciona soros, tem muita coisa nesse bot aqui. E eu agora estou fazendo para tendência, né, eu comecei a montar esse aqui, ó, você pode ver que ele não tem as mesmas opções ainda na aba um, só que eu estou montando aqui e resolvi fazer um vídeo, porque já consigo fazer um day trade com ele agora. Aí eu vou colocar ainda, pessoal, é, colocar indicador de RSI, colocar indicador de banda de Bollinger, colocar indicador de MACD, e esses indicadores, você vai definir se você quer utilizar eles ou não. Como assim? Esse meu ativar notificações aqui, eu deixei falso, porque o robô vai ficar trabalhando sem aparecer todas aquelas notificações. Eu consigo desligar e ligar as minhas variáveis. Então, se a pessoa quiser fazer um day trade com RSI, vai ter uma opção aqui para você colocar RSI. Se você não quiser utilizar, você vai e desativa. Se você quer trabalhar com time frame maior, sem ser ticks, quer trabalhar com time frame de 2 minutos, você vai conseguir ativar as leituras de MACD e banda de Bollinger. Estou aprendendo tudo isso daí, vai ficar show de bola os meus bots aí que eu estou programando, que eu já vou colocar na nova atualização do Trader Consistente aí. Vai entrar na minha plataforma. Aliás, vocês estão aproveitando bem a Black Friday aí, né? Sempre lembrando, está aí no primeiro link da descrição. O desconto vai até amanhã, tá? 30% de desconto no curso, mais um mês de plataforma do método ABR grátis, tá bom? Aí é só até amanhã. Já quem entrar no Trader Consistente agora já vai ter todo esse conteúdo incluso no curso, tá? Não vai pagar nada a mais do que for entrar até o ano que vem, beleza? Então aproveita mesmo até amanhã, que é o último dia para pegar esse desconto e já entra pegando todas essas atualizações que eu estou colocando, beleza? Esse bot aqui, eu vou colocar para trabalhar. Ele tem uma condicional interessante. Eu vou fazer como aqui, ó. Ele trabalha com o Reset Put, galera. Eu vou colocar aqui na calculadora The Marketing Gale. Se eu entrar com 3 dólares de stake inicial, ele me traz 57% de profit em cada contrato aberto, tá? Reset Put, ele trabalha assim. Quando eu coloco 3 de fator de marketing gale, eu consigo cobrir meu prejuízo anterior e ainda ganhar um lucrinho. Se eu entrar com essa configuração aqui, ó, 3 de stake, 3 de marketing gale e 57%, se eu for até a minha quinta entrada, eu vou me expor em 363 dólares, tá? Então eu vou fazer essa configuração aqui para operar hoje. Então eu vou colocar aqui valor inicial 3, já está. Meta 50. Stop loss com 5 entradas, né? Porque eu coloco aqui, pessoal, o meu stop loss é diferente. Quando você chegar no quinto loss seguido, o bot já para, você não corre aquele risco de perder mais do que você achava que ia perder, né? Quando você coloca um bot de limite de perda lá com valor, no seu marketing gale você pode ultrapassar o valor e perder um pouco mais do seu gerenciamento. Nesse tipo de stop loss, não. Eu sei que na quinta perda que eu tiver consecutiva, caso eu venha a ter, eu vou perder 365 dólares. É 363 dólares no máximo, tá? Então eu fiz esse stop loss que eu acho melhor. Martingale 2, né? Soma uma unidade a mais. Esse contador aqui, que eu aprendi a fazer, eu vou deixar menos aí para que as entradas sejam mais rápidas, tá? Então já está beleza aqui. 6 ticks de contrato. Vou dar um play e vamos ver esse bot trabalhando aí. Eu não tenho nome para o bot ainda. Vou ver os nomes. Ainda vou colocar os soros nesse robô. Vou colocar os indicadores. Tem umas coisinhas que eu ainda vou, que eu estou me especializando para deixar tudo bonitinho. Também o marketing gale, né? Eu quero colocar aquele marketing gale inteligente, que você vai, você quer buscar seu prejuízo, e mais 50% de lucro, igual na plataforma do método ABR. Você vai, coloca que você quer recuperar seu prejuízo, e mais aquela porcentagem que você quer buscar. Vou fazer a mesma coisa nesses robôs aqui, para ficar mais interessante ainda, beleza? Ó, a primeira win. Eu coloquei uma segurança menor, né? Digamos, eu diminuí o meu contador ali. Aí ele vai pegar mais entradas. Eu poderia até aumentar aquele meu, aquele contador ali para ter uma segurança maior. É aquela pegada. Método ABR, você tem uma segurança bem alta, né? Para você conseguir deixar seu rendimento lá. E vocês gostam também no curto prazo. E eu tive que adaptar alguma coisa, para que vocês tivessem também o robô mais no meu conteúdo. Aí o que eu resolvi fazer? Aprender programação e fazer os meus próprios robôs, né? Tanto que eu vou automatizar também, as minhas estratégias do Trader Consistente, tá? Eu vou me especializar o suficiente aí para chegar e pegar aquelas minhas estratégias lá e dar também uma automatizada, beleza? Ó, ele pegou um loss aí, vamos ver. Agora tem que ficar abaixo de 188. Vamos ver aí, vamos ver. 188, já recuperou. Beleza. Pessoal, também quero passar outro recadinho. Para quem conhece o meu canal há mais tempo, sabe que eu tenho a Trader Money. Aqui eu compro e vendo saldo Binary e Derive, né? Antes eu comprava e vendia saldo Neteller, só que a Neteller não permite pessoas venderem e comprarem saldo de terceiros. O que aconteceu? Fui banido da Neteller. Aí eu entrei em contato com a Binary, virei agente de pagamentos, né? E agora eu consigo comprar e vender saldo diretamente da corretora. Depois que a PayLivre parou de fazer saques, não sei até quando que isso vai perdurar, o pessoal tem me procurado mais para fazer venda do saldo. E isso acabou dando o quê? Um desequilíbrio no capital que eu separo para a Trader Money. Porque assim, a pessoa passa, Cris, quero comprar 10 dólares, quero comprar 50 dólares, quero comprar 100 dólares. E são umas cotações mais baixas. E quando a pessoa está sacando, ela faz, às vezes, uns saques um pouco mais altos. E o equilíbrio acaba meio que saindo. A partir do momento que eu tiver uma taxa de operações, de negociações mais altas, mais frequência de negociação, a minha taxa vai ficando cada vez menor, tanto para a compra quanto para a venda. tanto que eu diminui bem a minha taxa de venda de saldo. Então, caso você queira comprar de 10 a quantos dólares você quiser, a minha taxa diminuiu para você estar comprando comigo. A minha taxa não era tão competitiva, mas agora aposto que ela está bem mais dentro do padrão dos outros agentes de pagamento que também fazem esse tipo de trabalho. Então, caso você queira comprar, vem na Trader Money. Vou fazer um vídeo hoje, atualizando a questão de depósito e saque, porque o pessoal tem procurado mais. Então, já vou fazer um vídeo que vai entrar mais tarde. Provavelmente, à noite, eu consiga postar ele. Mas quer comprar saldo e quer vender saldo? Vai na Trader Money. Tem lá o formulário para que você preencha com o seu valor. Mas caso a cotação seja acima de 30 dólares, você manda um WhatsApp. Caso eu esteja aqui na frente do computador, eu já consigo te atender no mesmo momento. Aí, caso eu não estiver na frente do computador, só preencher o formulário lá e depois eu mando e-mail. Mas eu vou fazer um vídeo hoje só explicando sobre isso aí. Até o momento, o robô está com 6 wins e 2 loss. Ele pegou só... Não chegou a pegar 2 loss consecutivos. Ele tem uma condicional interessante. Mas aquela coisa, né? Está aí com 7 wins e 2 loss, nada garante que ele pegue também uma sequência, às vezes, um pouco mais forte de loss. Nenhum robô, pessoal, é 100% garantido. Eu sempre falo isso. Mas, agora que eu aprendi também a fazer programação, me segurem. Me segurem que o bicho agora vai pegar. E quem estiver já no trailer consistente vai estar pegando aí em primeira mão esses botzinhos que eu estou fazendo agora. Pegou agora, pessoal, 5 wins seguidas, né? Está desde aqui, do 5.13, pegando win. Eu estou com 8 wins e 2 perdas. Só pegar um lucrinho mesmo aí só para mostrar para vocês essa novidade que eu já vou implementar aí no trailer consistente. Colocar uma plataforma lá também para vocês utilizarem. Que nem lá na TetherBotsClub, né? Aí eu vou colocar uma no trailer consistente para vocês poderem utilizar também. Olha, galera, mais uma win aí. Vamos pegar só um lucrinho aí para depois já parar. Eu sempre falo. Pegue aí, pessoal, 2% da sua operação usando o robô. Depois mistura, né? Faz aí um day trade manual. Deixa lá o método ABR trabalhando. O robô, pessoal, é aquela coisinha. Pega a meta e vaza. O robô aqui, galera, eu sei. Eu entendo vocês. Ele dá aquela sensação. Caramba, cara. Vou ganhar muito dinheiro. Vou ficar rico. Mas não é assim que funciona. É assim que muita gente quebra. É, tem que ter pé no chão, galera. Pé no chão. Olha, ele está pegando aí já um monte de win seguida. Estou com 11 wins e 2 loss. Eu estou na minha conta real aqui. Sempre que eu faço esses day trades aqui demonstrando o resultado, é realmente na conta real. Quando eu libero um robô grátis, aí eu faço em conta virtual, né? Que é para só explicar para vocês como ele funciona e boa. Até o momento aí, 12 wins e 2 loss. Esse robô vai estar disponibilizado para vocês ainda com indicadores, caso vocês queiram ativar. Mas na videoaula eu vou ensinar tudo bonitinho. Acho que está até bom, né, pessoal? Dá um stop aqui já. Olha, eu peguei, pessoal, nesse pouco tempo aqui, ó, 21 dólares e 36 centos. 2 loss só que eu peguei. 1,44, aí 50, 6 minutinhos. 6 minutinhos, abre o dólar hoje aqui, ó. Eu peguei 21,36. 21,36. Peguei aí, ó, 118 reais em 6 minutinhos de operação. Claro. Claro, com uma stake mais alta, né? 3 dólares aí, tomar uma água aqui. Minha garganta está secando. Claro que com uma stake um pouco maior, querendo me expor com mais valor aí de banca, né? Mas eu não cheguei a ter nem 2 loss consecutivos aqui. Mas está show de bola. Vou continuar trabalhando nele aqui. À noite vai sair um vídeo sobre a Trader Money para comprar e sacar, né? Depositar e sacar valor da Binary Derive atualizado para 2022. Aquela coisa toda. Para que vocês comprem em saldo comigo também, porque eu diminuí a minha taxa lá e aposto que agora está bem mais competitivo para quem não comprava antes, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade. Agora vai ter bot criado por mim, né? Para atender o gosto de vocês. Até eu peguei gosto aqui fazendo a programação ontem. Estudei para caramba. Por isso que eu falo, pessoal, estudem. Não peguem o meu curso ou qualquer outro curso. Fique pulando aula, porque quanto mais você se aprofunda, melhor. Eu, pelo menos, eu gosto, né? De estudar, colocar em prática, ver que o negócio dá certo. Eu acho muito legal isso. Dá aquele ânimo muito bom, porque eu montando um negocinho do zero aqui, para quem não sabia nada de fazer bot do zero, está muito legal, está muito interessante e eu espero que vocês gostem também, beleza? Link aí na descrição da Black Friday, válido até amanhã. 30% de desconto no Teleconsistente, mais um mês de plataforma do Método ABR. Lembrando, você pode fazer o curso primeiro e depois eu liberar o Método ABR. Cris, eu vou demorar um mês para fazer o curso para depois liberar o Método ABR. Não tem problema. Eu vou pegar lá a data da sua compra, se foi no dia 24, 25 ou 26, você tem direito a 30 dias, aí um mês, de plataforma Método ABR. Se você quiser comprar hoje e liberar hoje, não tem problema. Eu faço a liberação também. Mas se você quiser ver o conteúdo primeiro para depois colocar o Método ABR, que é o que eu acho mais prudente, você tem essa liberdade também, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda inbox lá no Trader Binário, segue no Instagram, o Trader Binário. E é isso aí, pessoal. Novas ondas aí, bot programado por mim, são as estratégias manuais e também o Método ABR. Vamos ganhar dinheiro, porque a Binary aí, a gente tem essa pegada de opções binárias, a gente tem essa possibilidade do ganho em cima de juros compostos, a gente pode aproveitar isso aí, desde que seja com prudência, tá? Nada de ficar buscando 5%, 10% ao dia, que isso só dá problema, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho